Jornal da Área Imperatriz, na edição da tarde, já recebendo aqui na redação Vicente Mendonça, vereador do PT, presidente do PT aqui na Rio de Janeiro, Vicente Mendonça veio conversar aqui na redação da rádio para também falar do seu trabalho e também falar sobre o que aconteceu em Neve nesse dia 29 de novembro de 2017. Vicente, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Rubão, muito obrigado mais uma vez por esse convite de vir na sua rádio. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e estão nos ouvindo nesse momento. Vicente, tem dois dias que você está praticamente trabalhando, desde as 7 horas da noite daquela quarta-feira até hoje, não parou aí, só trabalhando e voltando pelo povo. Fala um pouco o que você viu aí em Neve, nessa destruição que Neve teve aqui, por exemplo, na região central aqui dos bairros Sevilha, Osamé, Santim e o Centro de Neve. Bom, foi inédito esse Vendaval do Milhão das Neves. A última vez que eu vi isso, esse fenômeno da natureza acontecer, foi em 2002, nós tivemos um parecido com esse, tá? Que veio ali da região do Veneza, onde atingiu muito o bairro Veneza, na época onde tinha o BH, atingiu parte do BH, veio arrancando telhado de casa na região do Veneza, desceu sentido centro e foi parar em Pedro e o povo. Esse foi um Vendaval, um fenômeno da natureza, em meados de 2002. Esse agora em 2017 foi o mais forte que eu já vi em Ribeirão das Neves, né? Nesse dia 29 de novembro de 2017. Então assim, assim eu tava aí em Justinópolis, né, Justinópolis tava tranquilo, quando chegamos na dura ladeira, ali já encontramos aí postos de luz, árvores, engarrafamento, em frente ao apoio, e vim descendo, é, bairro Savassi, é, hospital, telhado do hospital, hospital, é, cidade dos meninos, caique, é, o, é, é, próximo à Caixa Econômica Federal, o bairro São Pedro, o muro caiu, próximo à minha casa ali, na região central, ali na José Pedro Pereira, casas de vizinhos com telhas, né, quebradas, que soltaram, é, e a inundação, mais uma vez, na Praça de Neves, né? Isso foi recorrente nesse dia aí, a partir de 5 horas, né, e a gente já dando socorro já, já ajudando os vizinhos, já fui pra Praça de Neves conversar com os comerciantes, né, eles já pediram providência para limpeza já no outro dia, já, porque naquele momento não tinha muita água, entrou água, quase todas as lojas, mas a gente solidário com eles ali, conversando, né, pra que, né, tomasse providência no outro dia de limpeza. E no outro dia, a gente, é, fomos convocados pra Câmara, uma reunião extraordinária, nós discutimos aí, é, estratégias de como buscar recurso e buscar apoio pra Ribeirão das Neves. Então, depois da reunião, nós fomos convidados pelo prefeito pra ter, sentar com ele, que é, mais ou menos, 11 horas, meio-dia, a Defesa Civil do Estado estaria aqui no município, já, já havia helicópio já rodando a cidade, já verificando, né, o que de fato tinha acontecido com essa chuva, que foi uma chuva muito forte, junto com granizo e vento, né, isso, muitas árvores jogadas pela rua, e ali, né, a Defesa Civil, já, o prefeito se colocando como calamidade ou emergencial ou calamidade pública, né, e já foi levado pro Estado já, juntamente com os vereadores, e o prefeito já fazendo esse pedido já pro Estado, pra poder nos ajudar em decorrência disso. E hoje, desde ontem, Rubens, já está se fazendo inscrição na Secretaria de Desenvolvimento Social, onde o pessoal chama, tradicional, a Secretaria de Assistência Social, pra fazer as inscrições, né, aqueles que foram casas, perderam telhas, né, que foi a maioria que foi, graças a Deus, não teve vítima, foi, foi, é, é, telhas, né, a maioria do pessoal perdeu foi a telha da casa deles, uns tem laje, outros não tem, então que faz a sua inscrição pra que o prefeito, a prefeitura, toma providências pra tentar atender essas famílias, tentar ajudar essas famílias. Então é isso aí, e a gente, enquanto vereador, tem visitado, né, tem visitado essas casas, né, a gente tem ido até as casas, pra ser solidária a essas famílias, e tá levando a nossa reivindicação, é, juntamente à prefeitura, pra poder atender, de fato, ajudar essas famílias que estão precisando, e tem chuva pela frente, muita chuva ainda, então o que a gente pode estar ajudando aí, essas pessoas que estão aí nessa situação e hoje é muito difícil em Ribeirão das Neves. Vicente, o bairro Marceloano foi um dos bairros mais atingidos aqui em Néves, é um bairro que tem pouco apoio na política, que é um bairro que é a parte alta do bairro, então poucos vereadores, poucos políticos ajudam aquela população. Então convido o senhor pra participar lá no bairro Marceloano, pra abraçar aquele bairro, que é um bairro que o pessoal esqueceu. Os políticos aqui de Néves só pensam na parte baixa, esqueçam na parte alta, lá só todo mundo manda, o pessoal fez muito, nós, na Idade Imperatriz, fizemos muita reportagem lá, mas muita gente machucou, muitas casas destruídas, e uma da Secretaria, o governo mandou que cadastraram, desde lá cadastraram, mas eles trouxeram um político lá. Tem como você tentar lutar por aquele povo que sofreu? Rubens, o Barcelona, tradicionalmente eu sempre ajudei o Barcelona. O Barcelona não tinha água, não tinha rua, não tinha esgoto, então eu sempre trabalhei ajudando a Associação do Barcelona, que é o falecido Roberto, que lutou muito, seu Joaquim e outras lideranças ali daquela região. A Rosângela, eu tenho certeza que ela está lá acompanhando nesse momento, vou ligar pra ela, está acompanhando essas famílias. Então, com certeza, eu estou com portas abertas, o Rio Gabilete está com portas abertas, como sempre teve, de estar ali intensificando e apoiar essas famílias pra que seja de fato atendido. Aquelas que foram às casas danificadas, a gente poder estar ali acompanhando e está fazendo intervenção ao Executivo, à Prefeitura, pra poder de fato atender essas famílias ali que precisam. Já que o CRAS, eu acredito que é o CRAS, técnicos do CRAS, assistentes sociais, a equipe psicólogos, que a gente chama de psicossocial, essa equipe já esteve lá e fez o cadastramento, nós vamos ter que depois, Rubão, levantar o nome dessas famílias pra gente fazer o acompanhamento de fato, pra que seja realmente atendido essas famílias lá. Pode ter certeza, pode contar comigo, o meu gabinete, a assessoria, e a gente está lá junto com a Rádio Imperatriz fazendo esse trabalho. Você viu também, Rubens, uma coisa inédita, né? Muitas aves em Rio de Janeiro foram jogadas às ruas, né? A Praça Servilha, a Praça do Servilha A, praticamente quebrou, arrancou todas as aves da praça. Então ali, o vento parece que desceu pra ali abaixo ali, fazendo um grande estrago, um grande estrago, né? Mas nós estamos aí juntos, nós somos solidários, graças a Deus não teve vítima, né? Não teve ninguém machucado, foram só bens materiais. Então isso aí nós vamos apoiar, vamos tentar ajudar da melhor forma possível de ajudar essas famílias aí a reconquistar a sua vida e pôr sua vida daqui pra frente. Que Deus abençoe a todos. E sempre, Doutor, o prefeito Juninho Martins, o último ano que eu vou com você, o serviço da Rádio, o prefeito Juninho Martins, ele soltou uma nota, uma nota, uma nota pra imprensa, um novo vídeo, na sua página social, no Facebook, na qual ele apresentou o Pierinho, lá de de Sarsedo, né? De Grité, juntamente com o pai do Pierinho, começando, pedindo apoio e o presidente da República, o Michel Temer, também falando sobre essa ajuda aí, Verão das Neves. O que você tem a falar sobre isso? Olha, eu acho que toda a força política que vem agora, ô Rubão, tanto o governador do Estado já foi sensibilizado com isso, né? Porque a Defesa Civil do Estado teve aqui, uma Defesa Civil muito experiente, né? Tiveram aí, fizeram a orientação e eu espero que assim, eu também vi esse vídeo, Toninho Pinheiro, né? Depois o filho do Toninho Pinheiro junto com o Juninho, que esse recurso venha o mais rápido possível, porque agora é a população que precisa, né? Todo apoio que vier, seja lá do Toninho Pinheiro ou de outros parlamentares que tiveram voto nessa cidade, deputado federal, estadual, que seja solidário para a nossa cidade. O que nós precisamos agora é de ser solidários uns com os outros. Tanto a cidade daqui de Ribeirão das Neves, quanto também a cidade de Caeté, não é isso? E Pedro Leopoldo, que tiveram essa calamidade, né? Esse fenômeno da natureza que atingiu essas famílias. Então, o prefeito está de parabéns de buscar apoio e que esse parlamentar que assumiu junto ao governo federal, Michel Temer, que seja cumprido e atenda nossas famílias. O que nós precisamos agora é de atendimento de fato real para você consistir nesse momento. Esse foi o vídeo que o prefeito Ribeirão das Neves soltou aqui, juntamente com o Pinheirinho e o presidente Michel Temer. Estou aqui na cidade, ao lado do prefeito Juninho Martins, prestando minha soberedade diante dos grandes danos causados pela chuva de ontem. Pedir ao meu pai, deputado Toninho Pinheiro, que procurasse o presidente da República para ajudar a cidade, que teve muito estrago, principalmente nos prédios públicos, afetando serviços de saúde e educação. E o presidente da República se prontificou prontamente a atender a cidade através do ministro da Integração. A gente vai agradecer ao Pinheirinho, Toninho Pinheiro e ao presidente Temer pela solidariedade nesse momento difícil. Várias casas espelhadas, quais ficaram sem água, sem luz. A cidade tem essa energia elétrica desde ontem. Mas, enfim, eu tenho certeza, primeiro, com a ajuda de Deus, dos companheiros aí, do deputado Toninho e do Temer, de todos os amigos que estão solidarizando com solidariedade nesse momento difícil do município. Lembrando que abriu uma conta para quem quiser ajudar na porta municipal. Eu soube anteriormente, mas agora me confirma o deputado Toninho Pinheiro, que na verdade houve uma tragédia em Ribeirão das Neves, em face da Supras. Conversei muito com o deputado Toninho Pinheiro. Estou determinando a ministros que cheguem até Ribeirão das Neves e acompanhem a tragédia que lá ocorreu. Quero expressar a minha solidariedade ao povo de Ribeirão das Neves e tenho certeza absoluta que nós vamos combater isto que lá aconteceu com o trabalho dos nossos ministros, especialmente do ministro da Integração Nacional, com quem eu falarei logo depois. Minha solidariedade, portanto, ao povo de Ribeirão das Neves. Deus te abençoe, presidente. Deus te abençoe. Bom, vereador, você está de parabéns, Deus te abençoe e que você siga o seu caminho aí, que um monte de sucesso. E que tenha um 2018 aí maravilhoso, com certeza aí, em 2017. Zé, muito obrigado, Rádio Peratas. Mais uma vez eu agradeço, né, por ter dado essa oportunidade, esse apoio. E a gente dizer ao povo de Neves, o mandato está à disposição, a gente foi eleito, é para fazer políticas públicas. Política foi até outubro. Política partidária. A partir de outubro, uma vez eleito, nós temos que fazer políticas públicas. Tivemos um fenômeno da natureza, atingiu o nosso povo. Então nós temos que defender esse povo. Políticas públicas. Isso é chamado de políticas públicas. A gente está agora a serviço do povo. Buscar recursos, não importa de onde que vem. Não importa de qual o parlamentar que vem. Eu tenho certeza que o Pimentel está solidário também. O governo federal que esteja solidário. O prefeito não está errado. Tem que buscar as correntes políticas, sim, para ajudar o município. Todas as correntes. O que nós precisamos é ajudar as pessoas mais pobres, as pessoas que foram atingidas no nosso município, para que elas possam ter um dezembro, um natal mais tranquilo. Que é o momento agora é de sofrimento. Eu visitei várias famílias. É de sofrimento. A gente vai dar o apoio em 2017 e então em 2018, cheio de saúde, paz e de alegria. Muito obrigado, Rádio Peraí, três grupos. Muito obrigado pela oportunidade. Começando aqui com o vereador Vicente Mendonça, do PT de Ribeirão da Cidade. Um bom dia e do Sel�동. Obrigado.